10 de novembro de 1956, vocês imaginam no catetinho eles construírem em 10 dias e o presidente na época, o Juscelino, despachava tudo por aqui muito legal gente, muito massa isso aqui, a história da cidade que foi construída e do nada surgiu no meio de um cerradão, não tinha nada nessa época é muito legal, vale muito a pena, acho que vocês tem que vir aqui Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gostaram do vídeo da casinha? O que vocês acharam? Ficou massa né? Bem galera, a gente está aqui em Brasília, terra da Julinha então agora quem vai falar todo esse vídeo é ela eu não falo nada, só vou fazer essa abertura então confiram aí as coisas da cidade dela, de Brasília Julia, onde nós estamos agora? Estamos no catetinho, museu onde o Juscelino Kubitschek ficou um tempinho antes de Brasília ficar pronto ele ficava aqui, despachava daqui, dormia aqui quando vinha visitar as obras e esse lugar aqui onde ele ficou foi construído em 10 dias, pensa imagina só, 10 dias para construir um local, para ele despachar vinha aqui, só despachava, dava tchau, dormiu acho que poucas noites aqui mas tem uma vista muito legal mas foi feito em 56 e em 60, Brasília estava pronta aqui atrás tem uma casa velha, que é a casa onde ele... primeiro cafezinho primeiro cafezinho que ele tomou porque Gama ainda era só uma fazenda e aí não tinha nada aqui e ele parou ali para tomar o café e tal e aí agora eles restauraram, isso aqui é novo quando eu morava aqui não tinha isso agora em 2017, se não me engano o cara falou eles inauguraram, restauraram e inauguraram essa casa velha e aqui do lado da casa velha tem esse lagozinho muito gracinha, muito bonitinho olha só, muito massa, muito legal é isso aí, vamos conhecer o catetinho que é uma das atrações aqui de Brasília acho que não tem muita gente que vem aqui vem mais as pessoas na escola, você veio aqui na escola foi, quando eu estava na terceira ou quarta série todo mundo passa aqui quem estudou aqui conhece o catetinho mas é isso aí, vamos mostrar mais para vocês aí divirtam-se aqui foi a casa de apoio, na verdade, a casa velha foi a casa de apoio para os primeiros construtores de Brasília então antes do catetinho ficar pronto, utilizaram essa casa aqui ela ficou famosa porque foi onde o Juscelino veio, tomou o primeiro cafezinho e tal mas logo em seguida, quando eles construíram o catetinho que levou apenas dez dias aí já se mudou para lá, entendeu? mas aqui foi o comecinho de tudo é, e olha aqui que legal, ó uma irmã da Mary Lou aqui, ó só que esse aqui é um Chevrolet 54 Lessons no Brasil só que esse aqui é um pulledro local não Ah Ah Oh Estamos na cozinha E Juscelino era mineiro, né? Então olha ali Fogãozinho a lenha Não podia faltar pro mineirinho, né? É, mineiro gosta de fogão a lenha Gosta E ainda quando tem uma brocha fubá com cafezinho Aí que nós fica ali prosiando o tempo todo Mas olha, muito legal Galera, venha pra aqui no catetinho Eu nunca tinha vindo pra falar a verdade Foi a primeira vez que eu vim Eu tô achando isso aqui o máximo Legal é que é 0800 Você não paga nada Entra de graça Pessoal aqui super educado Vão te atender muito bem E vale a pena Vale muito a pena Brasília não é só política, né? Tem muito lugar bacana pra gente conhecer aqui É, nós não vamos conseguir mostrar tudo Mas a gente tem muita coisa legal pra se fazer Tem vários parques pra vocês verem Que são, por exemplo, o Parque da Cidade É o maior parque da América Latina Em questão de área Tem eventos aqui dentro do parque Nesse último final de semana que a gente esteve aqui Tiveram dois eventos dentro do parque ao mesmo tempo E ao mesmo tempo o evento o pessoal tá caminhando Tá andando de bicicleta Tá jogando bola Tá se exercitando Tá andando Estamos aqui no Jardim Botânico É um dos atrativos aqui de Brasília Que acho que vale a pena vocês virem Passar o dia Não venham Com pressa não Venham com calma pra você passar o dia aqui Vale a pena, é bem gostoso Mas aqui é um lugar que a Julinha O que você andou aprontando aqui? Eu não aprontei nada Bom, como eu cresci em Brasília Meu pai sempre trouxe a gente muito aqui Tanto no Jardim Botânico Como no Parque da Cidade Na época se alugava Bicicleta pra andar no Parque da Cidade E aqui tem muito parquinho, muita área E é um parquinho diferente Que você tem pneu Madeira pra você se equilibrar Então é um prato cheio pra criançada Eu me divertia muito aqui Olha lá gente Os pneus estão no mesmo lugar Circuito de equilíbrio Tem uns pneus que estão Ali Tem uma corda, tinha até uma moça equilibrando Ali agora Vamos colocar a Julinha pra equilibrar lá? Vamos? Não, já cresci O negócio é um parço Vamos lá, vamos lá ver como é que vai ser isso Preparados para rir? Então vamos lá Vamos ver essa menina no circuito de aqui Vai na corda Você cresceu, né Julia? É diferente, né? Então pessoal Encerramos o dia aqui hoje Terminamos mais um dia Bem agradável Nosso tour por Brasília Gostaríamos de mostrar um pouco mais Mas Eu acho que vale a pena vocês virem aqui E descobrirem Brasília por vocês mesmos É Tem uma abelha aqui É só de enrolar no cabelo Mas é isso Estamos aqui em Brasília BH a gente terminou com a cerveja Mas aqui a gente vai terminar Um cafezinho Um cafezinho Que tá friozinho hoje Tá de boa Estamos aqui ainda no Jardim Botânico Encerramos daqui pra vocês hoje Aqui tem dois restaurantes Então você pode Tem escolha É Aqui tem esse bistrôzinho Que é bem gostosinho Aqui atrás galera É muito importante Onde tem esse pedaço aqui Sábado e domingo Feriado O pessoal faz um Um piquenique Você pode vir O próprio restaurante Monta as mesinhas baixas Aqui atrás E estende umas cangas E você pode tomar café Pedida do restaurante deles E tomar o café No formato de piquenique É bem legal É bem legal Bem massa E eles Tanto fruta Comida Tapioca Bola Tudo que você imaginar Tem Você pode vir Tomar café Sair de casa E vir tomar café da manhã Aqui É quase um almoço É tipo Café colonial do sul Não tanto Café colonial Puxa Mas enfim É um negócio bem legal Aí se vier Venha cedo Porque enche mesmo Enche mesmo Fila de espera É bem Concorrido Final de semana É bem cheio Ou então reserve Também eles aceitam reserve Então fica a dica É isso aí Então valeu Obrigado por vocês estarem aí Acompanhando a gente Né Como vocês podem ver A gente voltou mesmo Com o nosso canal no youtube Com o nosso canal no youtube Com força total Força total Então Galera Não deixa de curtir Compartilhar Comentar aí Tá Os comentários são muito importantes Pra gente E vamos em frente E compartilhe com os amigos É Manda lá pra tia véia Escreto da tia véia A tia que gosta de ver novela E ó Vai um recado aí Pra uma tia véia Viu Tia Carmo Lá de Bauru Tia Carmo Assiste a gente E a tia Carmo É uma tia véia Que assiste a gente Então Tia Carmo Esse vídeo é pra você Você pediu pra gente voltar A gente voltou Voltamos Tamo aí Então Segura que vai vir Muita coisa legal Pela frente É isso aí Valeu galera Tchau 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 Tchau